Pedro, você acha que tá bom, mano? Nossa, véi. Os caras vão dar super poop isso daqui, mano. Mano, peraí. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão. Pega, pega a visão. Oh, my God. Olá, olá, meus caras e minhas caras. Tudo bem com vocês? Eu sou o City trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft. Dessa vez aqui estamos nos servidores, onde, como vocês podem ver aí, iremos jogar Build Battle. Mas, com algumas restrições aqui, porque um Build Battle normal ficaria meio seco, meio chato. Então, eu não gostaria que ficasse assim. A gente vai jogar com alguns temazinhos aí. Pra tirar da nossa cabeça, gente, que eu tô falando, eu e o Pedro. Basicamente, se eu falar, ah, vamos fazer o desafio de um bloco e o Pedro falar com coisas inversas, a gente vai misturar essas duas ideias e ao longo da partida a gente vai mostrando pra vocês o resultado, quais são os desafios e tals. Se vocês têm algumas ideias aí, por favor, coloquem nos comentários, que vai ser muito interessante. Se você tiver também alguma outra indicação de outros modos também, isso ficaria muito legal. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Lembra de dar o like e se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Então, estamos aqui com o Pedro Álvares Cabral. Vamos lá já falar algum tema aqui, mano. Olha, eu vou jogar, velho. Eu vou falar que a gente tem que dar notas inversas. Então, se a gente gostou, a gente dá poop e se a gente não gostou, a gente tem que dar uma nota maior e é isso aí, beleza? Qual que é a tua, Pedro? Vai ter que construir só com vidro. Só com vidro? Ah, aí você me quebra, Pedro. Aí você me quebra. Por que eu voto o tema, mano? Porque o meu negócio saiu. Não sei se eu votei. Vamos ver o que a gente vai ter que desenhar. Minecraft. Ok, beleza. Você quer fazer um bloco de terra. Peraí, como é que coloca mesmo? Era barra flor, né? Opa, flor. Então, eu coloco o bloco de vidro verde. Eu escrevi errado. Ayrton, né? Aê, tudo de vidro. Agora a gente vai ter que construir. Como é que a gente vai construir um bloco de terra de vidro, cara? Você me quebra às vezes, né, mano? Ah! Livro do colorido. Meu Deus do céu, como é que eu sou um burro? Já vai construir aqui. O Pedro é o cara mais inteligente que eu conheço. Tipo, de toda a minha face. Só da minha face. Que a gente vai basicamente construir. Tem alguns vidros mais, como que fala? Escuros, como pra fazer uma terra mais escura? Acho que não tem, né? Só tem esses, mano. Não vamos fazer muito alto, porque isso não dá tempo. Não dá pra fazer isso por você. Mano, é que tipo assim... Você acha que a gente precisa completar por dentro? Porque o vidro é transparente, cara. Não sei se você sabe disso. Eu espero que não dê pra ficar, parecer que a gente não completou, né? Acho que não dá pra perceber que a gente completou. Ó, porque se a gente coloca aqui, ó... Dá no mesmo. Não, não precisa... Não precisa... Nossa, gente. Foi muito tempo que eu não jogo Minecraft. Como vocês podem ver aí na série do... Adventure e eu já faz um tempinho que eu não posto nada. Então... É... Eu vou estar meio enferrujado aqui, mano. Ah, ele já tá fazendo aqui as coisinhas. Beleza, maravilha. Agora é só ajudar ele aqui a completar. Então, por enquanto tá ficando um bolo de chocolate com cobertura de menta, tá? Não tá fazendo isso daqui o bloco de jeito nenhum. Mas a gente tem ainda os degradê-los um pouco mais verdes. Eu vou tentar deixar esses daqui. Tá certo? É a mesma coisa? Olha lá. Não é a mesma coisa. Mas não dá pra ver direito também. Eu tô só, tipo... Fazendo o que eu deveria fazer. Não dando nada, cara. Esse é o problema daqui desses blocos. Mas... Não tô fazendo. Pedro, você acha que... Tá bom, mano? Nossa, velho. Os caras vão dar super pup isso daqui. Bem, olha. Vou confessar que com esse negócio de bloco um pouco mais escuro, deu até que um toque. Mas eu acho que... Sei lá, cara. Ele ficou um pouco esquisito. Diz que teve uma ideia. Uma arriscada. Que que... E, Pedro? Pra eu te ajudar aí, mano. Estive, velho. Ah, é arriscado demais. Mas se eu te ajudar aqui, eu acho que... Gente, só pra você ver o quanto que eu não jogo esse jogo, eu não lembro qual que é, velho. A calça dele, mano. Dois minutos... Mano, o time vai ter... Ele vai ser melhor que o... Que o... Que o bolo, tá ligado? Porque não pode fazer muito alto também. Pedro, eu acho que não vai dar tempo, Pedro. O cara tá trocando de esqui, em vez de me ajudar, cara. A calça dele não é... Mano, peraí. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão. Pega, pega a visão. Oh, my God. Oh, lixinho, cara. Você tá muito bom, cara. Não, tá muito bom. Vem, seu. Caramba, calma. Caramba, eu quero... Coloca de tela, mano. Pô, cara. Mano, eu não entendi. Ó, lembra que tem que dar notas, né? É, tipo, notas ao contrário, né? Eu iria dar um ok. Mas eu vou ter que dar um... Ótimo. Olha lá. O senhor carro... Ele tá usando macacão, gente. Olha. Tá muito bom, cara. Tá muito bom. Mano, qual o bom? Os caras estão sendo anunciando. Que que é isso, cara? Cara, por favor, mano. Não. Não é poop. É... Não é poop, não. É a mim, cara. Não. Beleza. O que que eu quero... Vem... Eu não entendi. Eu não... Ah, cara. Que que é isso daqui, mano? O cara fez uma casa... Eu iria de... Eu iria de ok. Só que eu tenho que colocar... Ó, não deu tempo. Mano, eu iria colocar ótimo. Mas eu vou ter que colocar ok. Ficou muito bom aquilo ali. Essa porra. Ah, mano. Simplesinho, viu? Ó, ficou... Ficou bom, mano. Ficou bom. Ah, eu iria colocar boa. Só que como... Como que eu vou estar boa... Eu tenho que dar... A não ser clicar. Realmente, que 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 é isso daqui, mano? O cara tá fazendo o mesmo desafio, só de madeira? Agora eu coloco... Eu coloaria um poop e eu tenho que colocar um nem. Caramba, é isso daqui, velho. Eu amei, mano. Amei, cara. Colocaria... Como? Não é possível isso, cara. Ganhou? O que que caramba ganhou isso daqui, velho? Mas beleza, né? Agora o desafio é... A primeira letra do que vier do tema... É a gente só pode usar blocos com essa letra. Agora sim, mano. Calma aí. Ó, calma aí que tem muito... C. A palavra C. Vamos com a palavra C. Acho que é interessante. Ah, o Pedro não pensou, então a gente só vai fazer com palavras com C. Então, eu tenho que colocar aqui... Eu vou colocar só C aqui. E ver o que aparece. Tudo com C, né? É concreto? Concreto! Tem concreto! Beleza, dá pra fazer com concreto. Mas... Concreto. Como é que eu vou fazer o pão, velho? Z. O pão verde, cara. Porque o pão tava podre, tá ligado? Vamos fazer um cachorro quente derretido, mano. Cachorro quente ruim, horroroso, tá ligado? Cachorro quente tudo podre, mano. Fazer... Tem que fazer umas moscas, mas... Eu não quero escrever um floresta. Tá, mano. Eu acho que dá pra fazer assim, ó, Pedro. Aí você vai... Olha, aí a gente vai jogando assim, tá ligado? Tipo, esse daqui é uma parte do pão. Não sei se deu pra você entender. E aí, tipo, uma outra parte do pão aqui, ó. Não sei. Deu pra entender? Eu quero fazer um cachorro quente gigante. Não alguém comendo, tá ligado? Porque esse cachorro quente aqui tá podre, mano. Isso, né? O cara botando... Os caras errando o flore, cara. Beleza. O pão tava tão podre que ficou verde o bagulho. Agora, a gente tem que fazer alguma coisa com C que basicamente esteja podre. Esse daqui é bloco de carvão, então não dá pra usar. Tem que começar com C, mano. A gente pode ficar só usando os concretos, né? Você acha que a gente poderia dar uma misturada no vermelho com, sei lá, um marrom de podre? Ter uma mesclagem aí, né? Bem, eu não sei se vocês conseguiram entender o formato do pão que eu quis fazer. É que eu queria fazer igual aqueles cachorro quente de jogos ou dos Estados Unidos. Que basicamente é tipo... Eu não sei como que eu posso falar. Eu acho que nessa altura aqui tá bom? Pra não ficar junto, né? A gente tem que fazer com que as pessoas entendam que tá podre o cachorro quente, tá ligado? Então, por isso que eu tô falando pra gente dar uma mesclagem. Porque de cabeça, assim, eu não sei qual que é o bloco que dá pra gente fazer com o mesmo tom, né? De cor que tem o pão lá. Que é mais ou menos um bege, né? Alguma coisa assim. Então, eu acho que nesse nível aqui a gente não vai ter nada assim. E se eu ficar olhando um por um, cara, não vai dar certo. Ó, tá ficando rota. Ficando do jeito que eu queria. Agora, no concreto, calma. Eu quero... Mano, será que eu coloco um laranja ou um marrom? Porque eu queria deixar a salsicha podre, tá ligado? Fazer uma mesclagem aqui. Deixa eu ver se fica... Laranja? Deixa eu ver. Entre esse ou esse? O que que é aí? A gente tem que fazer os molhos podres também, tá? Acho que o marrom, né? Acho que o marronzinho pra... E se vocês verem alguma coisa que a gente tá fazendo de errado nos nossos desafios aí, mano... Coloca aí nos comentários. Porque, é... Não dá pra gente acertar tudo, né? Eu acho que a gente tem que fazer as moscas também. A gente pode usar os concreto como preto, por causa que... Começa com você, né? Mano, isso daqui parece uma melancia aqui de trás, velho. Pelo amor de Deus. Tem os carpete. É verdade. Ah, não. Mas faz assim agora que você já tá fazendo, porque não vai dar tempo. Assim e assim. Calma. Nossa, vai ser um inferno colocar isso daqui, né? Como é que eu vou colocar como asa isso daqui, mano? Não tem como colocar, Pedro. Pera aí. Se eu fizer isso daqui, não vai dar certo também, né? Isso... Eu acho que é... Ô, deu, 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 deu. Tá. Rosa, sei lá. O bagulho tava tão podre que ficou rosa o molho. Nem sei se existe molho rosa. É aquele molho do Patrick, tá ligado? Do... Não sei se vocês ouviram. Que isso, mano? Olha o podrão, velho. Eu acho que com essas moscas aqui... Ah, não vai dar tempo. Não, não vai dar tempo. Duas moscas só. Não, Pedro! Não vai fazer o que eu tava tempo. Pedro, eu vou te bater, Pedro. Pedro, eu vou te bater. Que isso, cara? Que da hora. Tem os TNT lá. Ah, eu ia colocar uma May, só que eu tenho que colocar May. Na verdade, a gente vai colocar isso daqui porque o Pedro não falou o tema. Então, a gente vai nesse negócio aqui. Tá, o maluco tá, tipo, naqueles carrinhos. Não sei, não deu pra entender. A gente vai alterar aqui porque o Pedro não deu nenhum termo. Então, eu colocaria... Não deu. A gente só... Basicamente, a gente vai alterar. Eu colocaria... Ok, só que eu tenho que colocar... Ótimo. Oh, que maravilha. Meu Deus, tá pegando fogo o cachorro-quente, cara. E eu... Eu ia colocar... Eu ia colocar a May, só que eu vou ter que colocar a May, cara. Olha o podrão! Ah, Pedro, isso daqui trollou, mano. É a mosca... Mano, a mosca comeu o pedaço e ficou esticadona, assim, tá ligado? Que isso, cara? Os caras devem estar entendendo nada, mano. Ah, mano, isso aqui eu ia colocar ok, mas eu vou ter que colocar ótimo. Tá doendo fazer esse vídeo. Olha, eu ia colocar no ok, mas eu vou ter que colocar ótimo. Tá ótimo! Mano, os caras estavam olhando um do outro. Não é possível, velho. Esses caras estão fazendo todos os salsiches iguais. O que que é isso? Ele tá mostrando... Vem cá, Pedro. Aqui na ponta, Pedro. Vem cá. Ele tá mostrando o dedo do meio. Olha lá, outro podrão, mano. Aí, ó, outro... Mas isso daqui é um taco. Pra mim, isso daí é um taco. Por isso que eu amei, mano. Mas a gente tomou muito ruim, cara. Pô, a gente nunca vai ganhar nesse negócio, cara. Esse daqui realmente ficou muito bom, mano. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Por enquanto, só foi esses dois desafios mesmo, porque a gente tá sem ideia, né? Porque o Pedro já não ajudou no segundo desafio, mas beleza. A gente vai nos próximos desafios, caso vocês queiram, coloca nos comentários. E também outros modos, coloca aí nos comentários também, que vai ser muito interessante trazer aqui pra vocês. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de dar o like, se inscrever no canal de vossos tempos, pra não perder nenhuma notificação. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e fui! Fui!